Vamos dar destaque aqui pro nosso telespectador, hora do recado, eu quero cumprimentar você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, obrigado por sua audiência, continue mandando o link aí pra turma aí, dos grupos de família, né, pra acompanhar a gente, tem também o nosso Instagram, o novo Instagram da TV Leste, obrigado a você que está nos acompanhando aí, nos seguindo, né, assim que fala, arroba TV Leste OF, lá que posta as resenhas, tem a resenha do lixo que tá arrebentando lá na manhã, você quase arrancou minha costela do lugar aqui, tá bom? Tem o meu pessoal também, arroba Nicomédias Feliz, obrigado pela interatividade com a gente aí, hora do recado do WhatsApp 9911 1443, vai me dizer que você nunca mandou um recado aqui no WhatsApp, nunca, ah, pra você que está em Valadares hoje é até feriado, é, manda aí o recado, aqui ó, enche o telão. Olá Nico, boa tarde, sou o Anny Ferreira de São Geral da Piedade, estou aqui acompanhando o BG e vendo você falar que Valadares é campeã em Pernilongos, mas é mesmo? Um dia eu acordei com barulho lá perto de casa, rapaz, falei, quem tá tomando banho de madrugada, hein? Era o Pernilongo pulando na poça d'água? É, são grandes, arrasta o sofá do lugar, eu já acordei em outro lugar dentro de casa, não sou sonâmbulo não, é Pernilongo que leva. Passa uma noite em Goiânia pra você ver o que é que a Pernilongo de verdade tá amarrada, não vou não. Alô Goiânia, eu amo vocês, viu Goiânia, mas com o Pernilongo você está me desconvidando, ô bicho enjoado. E por que que eles fazem a sinfonia? Podia furar a gente sem cantar, né? Aí tem que cantar essa musiquinha chata aí no ouvido da gente. Alô Pernilongo, próxima. Boa tarde, Nico, manda um beijo pro meu eterno namorado Ariston, um grande goleiro de GV. Ah, ele aí, goleiro meu, goleiraço, esse é fera. A Josiane, e onde que ele estava ali na Munir? Estava como morando no dia dos namorados no lugar lá, parece que no Havaí. Olha lá, tem até coqueira, hein? Na Havaí não? Sei não, hein? Próxima. Boa tarde, Nico, quero mandar uma mensagem pra minha melhor amiga, Yasmin Dias de Pedra Azul, te amo amiga, um forte abraço. A Franciele mandando abraço pra amiga. Nós estamos devendo uma visita lá em Pedra Azul, conversa com o Carlos Henrique, quando ele voltar aqui, pra levar a gente lá. Alô, Carlos Henrique, vamos lá, Carlos Henrique, próxima. Boa tarde, meu amigo Nico, eu sou a Georgina. Manda um abraço pra mim e pra meus filhos, estão eles aí, ó, Matheus, Emily e Ayla Luísa. Nós moramos no Corrego São Pedro, em Catuji. Catuji, lá pra cima, lá, ó. Vai ali, Itaipé, Novo Cruzeiro, que é a região ali, ó. Deus te abençoe. E tinha uma festança lá de seis anos, as coxinhas, isso aqui eu vi, coxinha, enroladinha de salsicha partida. Eita, nós, e o bolinho? Mas eu não fui convidado, né? Fazer o quê? Próxima. Olá, boa tarde, Nico, meu nome é Tauana. Eu moro no bairro Altinópolis. Manda um abraço pra você e pra todos da equipe do Balanço Geral. Obrigado, a gente agradece. Nico, manda um abraço e um beijo pros meus filhos, Stephanie Vitória e Pedro Lucas. Esta é a minha filha, Stephanie Vitória, ela tem quatro aninhos. Ela é fã da polícia e o sonho dela é ser policial militar. Ela tá no caminho certo, ó lá, já tirou foto com policial militar. Olha lá. Agora é só estudar, né? Porque o concurso não é brinquedo, não. Tem que estudar, estudar e estudar. É o meu conselho pra Stephanie Vitória. Viu, Stephanie? É, na hora que terminar o Balanço Geral, desliga a televisão, estuda, até foto cinco e meia. Toma um banho, janta, assiste o Salo Bernardo, desliga e estuda mais um munkadiquinho. É assim que funciona. Um beijo pra ela. Próxima! Boa tarde, Nico! Opa! Aí sim, hein? Hã? Tudo bem? Eu estava muito bem até agora. Sou sua fã número um do Jardim Pérola. Bora almoçar? Claro! Manda um abraço pro meu filho Gabriel. Um abraço pra Esté, minha irmã Adriana e cunhado Tiago. Estamos ligadinhos aqui. Um abraço pra... Ah, toda vez. Camila Oriol, Jarão, já até sei. Não tá ali? Camila Oriol, Jarão, o que mais? Só ele? Olha lá. Estamos ligadinhos aqui. Um abraço pra Camila Oriol, pro Jarão, pra todas as equipes. Só fala o nome dos dois. Ninguém manda abraço pro Lamonier. Não, toda a sua equipe, mas não tem nome. Ninguém nunca mandou abraço pro Lamonier aqui? É? Ah, foi mesmo. O cara mandou cobrando aqui. Os dois reais que eu estava devendo ele, seu amigo. Lembrei aqui. Já mandou sim. Não, mas não manda abraço no negócio de cobrando, não. Só manda pro Lamonier aí, gente. Alguém manda. Ô, Lamonier. Ele fica aqui todo deprimido. Mas vamos falar da comida. Um arrozinho, um feijãozinho preto, uma couve, um anguzinho e uma asinha frita. Há quem diga que é a melhor parte do frango. Jarão gosta de asa. Você gosta de asa, não é? Eu gosto de asa. Eu gosto. Eu gosto de qualquer coisa no frango. Até cabeça de frango você come? Meu irmão, como que é trem com bico e tudo? Porra, você está doido? Alô? O Cazenrique é galo doido. O Cazenrique não quer que eu come os frangos, não. Aí, atleticano não come frango, não é engraçado, né? Boa tarde, Nico. Bora almoçar. Aí, o outro parecido, rapaz. Aqui. Hoje é dia do feijão preto. Aqui tem até um anguizado de abóbora, que eu vou pular fora. E a couve eu quero. E a coxa de frango eu não como também, não. Coxa, não. O outro pedaço você tem que guardar pra mim. Contra coxa, hein? Deus te abençoe sempre. Somos fãs do BG. Pessoal, é o Vinícius de GV. Valeu, Vinícius. Próxima. Diz que a tia Dina faz um contra coxa recheado, que ó... Não, tem cinco... Fiz cinco anos de balão geral segunda-feira passada. Tem cinco anos que o Jairão fala isso? Nunca me levou lá pra comer o contra coxa recheado. Alô, tia Dina. Ah, isso aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Shirley de Ipatinga. Gosto muito de assistir o balão geral. Vocês são nota mil. Manda um abraço pro meu novo Dionis. Amo ele demais. Ó o Dionis aí. Diz dos namorados. Ele estava preparando churrascada. Nem o vinagrete tinha feito ainda aqui, ó. É, não tinha feito nada. Vamos fazer a foto primeiro? Agora o churrasco meio solto aí. Próxima. Oi, Nico. Manda um abraço pra Vera Lúcia Pereira e para o Lucimar de Assis Silva do Canaanse. Zinho e Ipatinga. Eu também estou te assistindo. Sebastião Fonseca aqui do Vale do Aço. Alô, Sebastião, não me abandone não, hein? Um beijo pra você e pra turma toda aí do Vale do Aço. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui te assistindo do Nova Esperança. Ah, é? Em Timóton, ó lá. Manda um abraço pro meu amor. Dezessete anos de casado. Ó o amor. Como é que é o nome do amor dela? Não falou, não. Oi, amor. Não tem nome, não. É o amor. Ah, mas ela mandou. Não, é ele que mandou? É, tá no perfil do Luiz. Ele tem nome. É o amor dele que não tem nome. Um abraço pro amor do Luiz Flávio. Tá lá em Timóton. Nova Esperança. Só tem ela. Ela sabe que é ela. Quer ver o coração dela? Seu coração vai acelerar aí. Eu não sei seu nome, não. O Luiz não quis falar. Ô Luiz, manda mensagem com o nome dela, rapaz. Não sei o quê. Te amo. É assim que fala, garoto. Um beijo pra eles. Daqui a pouquinho tem mais mensagem aqui. Eu tô esperando a sua.